Olá, eu sou o João Batista de Oliveira, mundo misto é dores, sou jornalista, sou repórter e agora vou mostrar para vocês, através desse vídeo, a verdadeira, única e exclusiva história da família real do Império do Brasil. E para isso, eu conto com a ajuda do historiador e o guia de turismo Abel Junior.